Hábitos financeiros te fazem ficar pobre. Eu acho que é importante perceber isso, que é para mudar o paradigma da tua situação atual e é importante conversar sobre as coisas do jeito que elas são. Eu sei que muitas vezes romantizamos a pobreza como se fosse alguma coisa boa, mas Deus não mandou os seus filhos para a Terra para serem pobres. Nós viemos para reinar. É importante saber quais são esses hábitos para que a gente possa nos livrar dele o mais rapidamente possível e não permitir que eles voltem sob hipótese alguma. Antes, obviamente, entramos para o nosso vídeo, vamos continuar com o nosso ritual, porque isso, obviamente, preocupa. Muitas das pessoas que assistem os nossos vídeos diariamente infelizmente não inscrevem-se no canal. Não apertam no botãozinho de descrição e não apertam no botãozinho de like. Então é importantíssimo que tu coloques um like nesse vídeo porque quando tu fazes isso, o YouTube entrega para mais e para mais pessoas e acima de tudo quero que nos ajudes numa missão. Nós queremos conquistar a placa de 100 mil inscritos, ter aquela placa prateada, bonita e maravilhosa. É essencial que isso aconteça para nós como objetivo ainda este ano. Nós queremos que até o final do segundo trimestre isso talvez seja possível e temos muito orgulho em saber que uma plataforma como a nossa, não de entretenimento, tem tantos inscritos e entrega tanto conteúdo maravilhoso para vocês. Vamos então para o vídeo que é isso que interessa. Like e subscrição ao canal. Nos últimos três anos da minha vida, tudo tem-se resumido a um simples aspecto. ajudar a maior parte dos indivíduos e famílias atingir um nível de vida melhor por meio da organização financeira e por meio de acesso a instrumentos, trazendo aquela que é a minha experiência e de todos ao meu redor e dessa equipa maravilhosa que eu tenho e entregando o melhor conteúdo possível. Durante esse processo eu me mudei para o Reino Unido, hoje estou na Inglaterra a maior parte do meu tempo, tive acesso a formações das melhores instituições do mundo, compreendi melhor aspectos que antes se calhar falhavam um pouquinho o meu nível de compreensão e hoje me sinto cada vez mais completo para entregar, entregar, integrar e cumprir com aquilo que é a nossa missão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre hábitos que te mantêm pobre e tu podes impedir que isso represente uma realidade para a tua vida usando métodos simples e eficazes. O primeiro hábito, e eu vou falar sempre disso, até bater na cabeça o suficiente para que entre, sem violência, é claro, é de não ter uma reserva de emergência. Não ter uma reserva de emergência te deixa pobre e eu posso provar isso de forma muito simples. A reserva ou fundo de emergência representa de 3 a 6 meses daquelas que são as tuas despesas mensais e é um dinheiro que tu usas para situações não planeadas. O problema é que muitas das vezes, porque as pessoas não têm reservas de emergência, quando acontece um problema como o de saúde, ou um problema na sua moradia, elas são obrigadas a recorrer a empréstimos emergenciais, muitas das vezes com taxas de juros altíssimas e em vez de resolverem um problema de facto, acabam arranjando outro, muitas das vezes maior. Ter uma reserva de emergência é essencial para que tu possa estar protegido sob esse aspecto e não caias nessa armadilha da dívida urgente. Isto é um problema tremendo. A reserva de emergência deve estar num depósito a prazo ou num fundo de renda fixa de altíssima liquidez para facilitar o teu processo. Tu podes encontrar instrumentos como esse em vários lugares, por exemplo, no Banco Atlântico, tens vários depósitos e outros bancos também. Temos aqui este vídeo completo, que ao clicar, tu podes assistir e entender como montar a tua reserva de emergência em curto prazo. Em segundo lugar, é não ter clareza das entradas e saídas de dinheiro. Existe algo chamado a inflação do estilo de vida. E eu quero falar isso contigo para que tu percebas que mais uma vez tu estás a cair numa armadilha. Basicamente, o que isso quer dizer é que à medida que o nosso salário, que o nosso ordenado aumenta, por norma, nós também, ou melhor, tu também e as outras pessoas conheces, porque eu tento não fazer isso. Aliás, eu acho que tu também já não vais fazer isso. Nós também o que é que fazemos? Nós também aumentamos aquilo que é o custo do nosso estilo de vida. E isso se torna um ciclo vicioso. Aumenta o salário, aumenta o tamanho do carro, aumenta o tamanho da casa, aumenta, por exemplo, o custo dos lugares onde vamos passar férias. E essa situação parece inevitável para a maior parte das pessoas. Se não quiseres cair nessa armadilha, é essencial que tu sejas capaz de todos os meses fazer um orçamento financeiro para que tu possas exatamente dizer para onde o teu dinheiro vai e não procurar com binóculos para onde ele foi. No Dinheiro Limpo, a título pessoal, uma vontade minha que a equipa abraçou, desenvolvemos uma aplicação que se chama Chova, que é a primeira da sua espécie em Angola, que permite que tu fazes um orçamento perfeito das tuas finanças, controlando absolutamente tudo o que tu gastas em todos os bancos que tu tens, até na tua própria carteira de bolso. Te dando uma visão melhor e fazendo com que tu sejas capaz de ter um planeamento financeiro perfeito. Sem contar que podes também colocar os teus objetivos financeiros e acompanhar o progresso ao detalhe. Faça o download da aplicação no link que está na descrição do vídeo ou se canais que o QR Code tens aqui e cuidado com os passivos. Clica nesse link para assistir o vídeo de como usar a aplicação. Poupar para investir. O ponto 3 vai doer, mas não investir o teu dinheiro é das coisas mais estúpidas que tu fazes até hoje. E lamento usar essa palavra grosseira, mas infelizmente vai ter de ser. Pessoas comuns não entendem o poder dos juros compostos e o que é que elas fazem? Costumam justificar o não investir o seu dinheiro com a ideia de que estão a acumular capital suficiente para depois começarem os tidos. O problema é que durante esse período perdem a oportunidade de de facto acumular juros e dividendos e crescimento de capital desse dinheiro e não têm o efeito composto no seu dinheiro que seria maravilhoso se começassem com pouco. A frase é ainda tenho pouco dinheiro para investir. Mas o que é que é muito afinal? Os investimentos hoje em dia estão com uma barreira de entrada cada vez menor. Fora da Angola tu começas a investir até com 5 dólares. Em Angola já tens fundos de investimento e os títulos públicos estão agora a custar mil quanzas. Com 50, 100 mil quanzas consegues ter acesso a um investimento bom. E é importante entender que enquanto antigamente só tínhamos boas oportunidades fora do nosso território hoje em dia Angola está a pagar de juros ao ano nos títulos do Tesouro qualquer coisa como 21% a 7 anos e meio e 23% a 10 anos. Brutal. E as empresas negociadas em bolsa apesar do pequeno mercado que a gente tem já existiram valorizações superiores a 200% num período de mais ou menos 2 anos. Fora os fundos de investimentos que podes encontrar entre abertos e fechados todos eles disponíveis no site da Comissão de Mercado de Capitais CMC conforme nessa imagem que mostro aqui. Tens ainda depósitos a prazo com taxas competitivas nos diferentes bancos no país. Existem inclusive vários instrumentos de proteção cambial caso tu tenhas aquele problema que é o problema real da inflação que hoje em particular em Angola se encontra a rondar os 28% conforme aqui o site do BNA nos mostra. Estamos atualmente no mês de Abril a olhar para uma inflação de 28.20%. Hoje em Maio vamos agora passar o mês para ver qual vai ser o efeito da inflação e como isto vai continuar a afetar os nossos mercados. A verdade é que 23% é uma taxa muito boa apesar de ser abaixo da inflação quem investe sabe como arranjar estratégias para melhorar esse aspecto. Depósitos a prazo também com taxas de 20%, 17%, 18% costumam ser bons dependendo daquilo que é o objetivo do indivíduo. E obviamente não devemos negligenciar a possibilidade de ter investimentos numa moeda forte e numa economia forte como parte de proteção do nosso próprio patrimônio. Em quarto lugar, o que é que tu está a deixar pobre? Tu negligencias a quantidade de impostos que tu pagas. E se tu não pagas impostos, provavelmente não estás a fazer dinheiro nenhum. Principalmente quando tens um pequeno negócio. As pessoas pagam impostos sobre importações, pagam impostos sobre o salário, pagam impostos sobre os ganhos que têm nos investimentos, pagam impostos sobre os lucros no final do exercício fiscal, pagam impostos a tudo, pagam impostos sobre as compras, pagam impostos sobre as vendas, pagam impostos sobre absolutamente tudo, tudo, tudo. E é importante olhar para uma maneira de minimizar o impacto que isso pode ter nas tuas finanças e no teu património. Eu, por exemplo, tenho atualmente três residências fiscais. Uma principal em Angola, uma no Reino Unido e uma em Portugal. E aproveito o melhor dos três mundos para crescer o meu património. Obviamente percebo que nem toda a gente tem a mesma possibilidade, mas existem determinadas situações que o indivíduo comum, trabalhador ou empreendedor pode, por exemplo, usar. No caso do empreendedor, olhamos para o simples certificado do INAPEN, que para uma micro, pequena ou média empresa, pode oferecer-te inúmeras vantagens, desde redução no imposto de selo, redução no imposto industrial, desde conseguir crédito a taxas bonificadas. Tudo isso ajuda a fazer o quê? A ganhar mais dinheiro e a gastar menos dinheiro e, consequentemente, a crescer, a crescer e a crescer financeiramente. Número cinco, e este é um problema também grave, que é viver rápido. As pessoas hoje em dia querem viver rápido, né? Ninguém está cansado, todo mundo acha que está andando demasiado devagar. Existe esse fenômeno do só se vive uma vez e apenas o hoje importa e o amanhã ninguém quer saber. Mas esse é um dos principais motivos que mantém as pessoas pobres, fazendo com que elas tenham hobbies e passatempos demasiado caros, que não cabem no seu bolso e normalmente fazem isso porque querem agradar outras pessoas ou tentar inserir-se em meios aos quais não cabem. E por mais fraseroso que possa ser no instante, depois a fatura chega. E a fatura é pesada, muito pesada mesmo. Em sexto e não menos importante, aliás, isso é um aspecto que eu gosto de falar muito e falo muito convosco sobre isso em todas as minhas redes sociais e nas nossas newsletters, que está o link na descrição para, se tu quiseres te inscrever e receberes todos os dias de manhã um e-mail meu. Mas antes, coloca um like nesse vídeo, subscreva o canal, porque nós estamos com a meta dos 100 mil e contamos contigo para isso acontecer. Então, em sexto lugar, temos aquilo que nós chamamos em economia de preferência temporal. Essa teoria foi desenvolvida pelo economista Arvin Fischer e nós chamamos também da teoria do interesse. Basicamente, a teoria determina a impaciência da pessoa em querer, por exemplo, gastar a renda já em detrimento de ter uma boa oportunidade para investi-la lá na frente. Ele descreveu o interesse como o preço do tempo, um índice de preferência das pessoas em quererem receber, por exemplo, um dólar hoje em detrimento de receber um dólar amanhã. Em palavras simples, as pessoas não querem adiar a gratificação e preferem hoje, sempre, 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 sem pensar que o amanhã chega e a conta deve ser paga também. Isso faz com que não sejam capazes de poupar e aceitem receber muito menos dinheiro hoje do que, por exemplo, mais dinheiro amanhã. Provavelmente já assististe um vídeo de uma experiência de três ou quatro anos atrás em que as crianças eram colocadas numa sala pelos pais com uma tigela de marshmallow ou qualquer outro doce e os pais diziam, olha, tu não podes comer isto agora, coma depois e tudo demais e se não comeres agora nenhum, quando o pai voltar, em vez de um vai-te dar a tigela inteira. Poucas eram as crianças que, por exemplo, conseguiam resistir e conseguiam esperar pelos pais. Então, resumindo, vocês que se comportam dessa forma são eternas, autênticas crianças e, por isso, vão ter gravíssimos problemas em crescer financeiramente no vosso futuro. Para ajudar nessa situação, nós reunimos inúmeras atividades fantásticas que vocês vão ver na descrição deste vídeo e vão ter a oportunidade de subscrever e garantir que possam, então, crescer financeiramente, não só vocês, mas também as vossas famílias. Não esqueça, subscreve o canal e coloque um like e vamos juntos porque sozinha é mais difícil.